Sexta-feira, 26 de junho de 2020, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias Diário, segunda temporada, aniversário de Gilberto Gil, 78 anos e fizeram um especial pra ele, vocês viram lá? Juntaram mestres, família, fãs, enfim, lembrar daquele Brasil que a gente gosta, salve Gilberto Gil, quem eu considero o maior nome da música brasileira, vivo, depois da morte do João Gilberto, não tem pra ninguém, dia amanheceu frio, que saco, que merda de tempo do caralho, mas enfim né, vamos lá, sexta-feira é dia de quadrinhos e antes de falar da minha escolha de hoje, que você já sabe pelo título do vídeo, clássico dos quadrinhos, só comentar brevemente como foi o encontro com os espectadores ontem, usei a velha tática Laerte, vamos fazer um fanzine e estamos plantando algumas ideias aí de bolar coisas em conjunto, provavelmente semana que vem a gente tem um encontro de novo, talvez um pouco mais tarde né, pra ver se o pessoal que não pôde participar dessa vez, ou porque chegou atrasado, ou porque tem questões de horário, a gente consegue juntar mais gente, mas ontem foi bem legal ver a cara de todo mundo, e ver que todo mundo tá na mesma sintonia, muita gente de fora das cidades de sempre, muita gente do interior, que eu achei muito foda isso, muita gente fugiu pro interior também, por conta da pandemia, mas foi muito legal assim, já tivemos algumas primeiras ideias, segundo eu aviso a primeira que eles já sabem, e temos alguns anúncios aí de novidades em breve, que eu também contei em primeira mão, pra quem tava ontem nesse papo. Novidade pra hoje é que sexta-feira passa a ser o dia da chegada da newsletter do Clube Trabalho Sujo, em que vocês recebem, quem colabora com o meu trabalho, recebe em primeira mão, tanto a festa solo da segunda passada, que só vai ao ar pra quem não pagou na outra segunda, ou seja, o fim de semana inteiro pra você curtir uma sonzeira, duas horas de música sempre pinçadas ali no calor da hora, mas ao mesmo tempo com o calor do coração e a troca ali com todo mundo também, né, porque tem a sala de bate-papo, recomendo aí você participar da próxima, twitch.tv barra trabalho sujo, segunda-feira às nove da noite, criando esse hábito estranho de descotecar em casa durante a quarentena. E também a entrevista do Bom Saber. Bom Saber, essa semana eu chamo o meu querido amigo Dodô, Dodô Azevedo, pros não íntimos, que eu conheço quando era baterista das principais bandas índias do Brasil, a Pelvis do Rio, e a gente falou muito sobre a entrevista que o Silvio Almeida deu no começo da sua semana, que eu comentei ontem e já havia comentado em uma edição anterior, né. A gente pega esse gancho, o Dodô tem uma coluna na Folha de São Paulo chamado Quadro Negro, e quem colabora com o meu trabalho recebe hoje o link pra ver esse papo, enfim, a gente fala bastante sobre a questão de raça, papel, disso tudo na história do Brasil, mas também o papo vai pra além, e no final tem uma surpresa, que é uma característica aí dos próximos dias do climatismo. Vamos ter novidades, algumas eu já apresentei lá pro pessoal ontem, nesse bate-papo, e vamos falar de quadrinho agora, né, antes que eu me perca aqui no papo, e vá longe, tá aqui o quadrinho. Isso aqui é um clássico, é leitura obrigatória, Maus, do Arthur Spiegelman. Ele foi publicado originalmente no fanzine que o Spiegelman publicava desde 79, chamado Raw, marco assim na história da contracultura, não só dos quadrinhos, né, o Raw tem um papel portantaço nessa história. E a partir da segunda edição ele começa a contar uma história que ele já vinha cutucando, e ao mesmo tempo uma hora ele senta ali pra conversar com o pai dele, o livro é basicamente como ele chega nesse assunto. O pai dele polonês, fugido pra Nova York, que depois do fim da Segunda Guerra Mundial passou por todas as barbaridades impostas pelo governo nazista na Alemanha, né, toda aquela história horrorosa, e o Spiegelman retrata essa principal característica do quadrinho, né, brinca com esse aspecto lúdico que é os alemães nazistas são gatos e os judeus são ratos. Maus, né, rato em alemão, conta a história de como os alemães invadiram a Polônia e enclausuraram todos os judeus. E aí é uma história muito triste, muito pesada, mas ao mesmo tempo é uma história que a gente tem que olhar. Vou mostrar aqui um pouco os quadrinhos, né, o traço e o texto é do Art Spiegelman, que é um dos maiores nomes da história do quadrinho, isso aí não tem o que falar. E, assim, é bem pesado, tanto o pai quanto a mãe do Spiegelman consegue... Eles já eram um casal quando foram presos, passam todas as agonias impostas pelo nazismo separados, conseguem se reencontrar, vão para Nova York, tem o filho em Nova York, aos poucos o filho vai se ligando desse passado dos pais até que... E aí é justamente, começa com quase uma anedota em relação à amizade, o que o pai dele considera amizade, e aos poucos o Art Spiegelman vai entrevistando o pai para ouvir essa história, desde quando ele conheceu a mãe dele até quando todo o cenário político mudou, e as coisas começaram a ficar tensas, mais tensas a cada dia que passava. É obrigatório, principalmente nesse ano que a gente está vivendo, e é um livro que mudou a forma como os quadrinhos eram vistos. O primeiro quadrinho é ganhar o prêmio Pulitzer, ele é influência declarada, por exemplo, do Chris Ware, de se ligar que não precisa fazer quadrinho engraçado, que os quadrinhos podiam ter um tom mais sério. E isso também se reflete tanto na obra da Alison Bestel, do Fan Home, ela fala sobre isso, quando ela lê o mouse e falou, cara, eu preciso escrever sobre isso. Vários outros autores que, não lembro agora, mas autores hoje considerados clássicos que leram o mouse, ou da forma seriada como saiu originalmente, ou depois como um livro que foi publicado, como uma das primeiras graphic novels, inclusive a serem reconhecidas pelo meio acadêmico. Muita gente fez matérias e teses e pesquisas usando o mouse como esse relato. E teve uma questão, inclusive, na época do lançamento, que a lista de mais vendidos no New York Times, que ele foi um best-seller quando se transformou em livro, colocou eles na lista de ficção. E o Art Spiegelman entrou em contato para falar que... E aí ele usava exatamente essa declaração. Imagino o presidente da Ku Klux Klan passando por uma prateleira de livros mais vendidos e ver que um livro sobre o Holocausto está na... um livro sobre um relato do Holocausto, mais do que simplesmente o Holocausto, está na categoria de ficção. Um editor do New York Times respondeu assim, vou bater na casa do Sr. Art Spiegelman, se um rato gigante atender a porta, eu coloco na lista de não-ficção. Mas, tipo, logo o jornal voltou atrás e colocou. Mouse, que justamente ele trabalha também com essa questão de gênero, né, do gênero literário. Não é propriamente uma memória, não é propriamente uma biografia, é um livro de história, é um livro de... de... de memória também, sabe? Vai misturando esses diferentes elementos e é uma das coisas que tornam Mouse uma obra tão importante. Essa foi a minha dica de hoje. Eu vou chamar hoje o meu amigo Luiz Américo, uma das maiores autoridades em pão do Brasil e o bom é que hoje ele já tem, como ele vai citar aí no livro dele, na dica dele, e eu não o chamei por isso, mas era inevitável que ele fosse chamar, ia puxar esse assunto. Eu acompanhei justamente quando... quando eu estava trabalhando no Estadão, ele era um dos editores do Paladar, caderno de gastronomia, e era o crítico gastronômico, né, do jornal. E eu vi aos poucos ele entrando nesse universo do pão, cada vez mais, e se tornando uma autoridade de pão. Portanto, eis as dicas de Luiz Américo. Fala, Luiz. Salve, Alexandre Matias. Prazer em falar com você. A dica que eu trago sobre pão, fazer pão em casa. Eu sou Luiz Américo Camargo e sou autor de livro sobre pão. Sou aí um jornalista apaixonado pela panificação e trabalho com esse conteúdo há muito tempo. E queria recomendar o pão caseiro. Eu acho que já está declarado aí que todo mundo está interessado em fazer pão. A gente vê nas redes sociais, a gente vê na imprensa, muitas receitas de pão, muitas dicas. Então, o pão virou uma grande febre nesse momento de quarentena, todo mundo em casa. Eu sou suspeito pra falar, mas eu acho o melhor hobby, porque você vai comer bem, você vai se entreter, você vai se obrigar a se organizar, que uma coisa que as pessoas falam nesse momento é a dificuldade de ter uma rotina, é a dificuldade de acordar cedo, de manter horários. E você vai combater a ansiedade. Então, mexer na massa é uma coisa que relaxa a gente. E sem falar que, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista gastronômico, a gente vai conseguir fazer coisas bem legais. Pode ser um pãozinho simples, pode ser um pão mais complexo. O importante, eu acho, é meter a mão na massa. E eu queria falar, então, de algumas dicas bem básicas. Eu sou autor de dois livros, um é o Pão Nosso, vai aparecer invertido aí, sobre fermentação natural, ensina a fazer o fermento, ensina a fazer receitas com o fermento. Outro é o Direto ao Pão, receitas mais simples, fermento biológico, mas também com muitas dicas técnicas. E a ideia desses livros é justamente você passar para os iniciantes a possibilidade de fazer um excelente pão caseiro em casa, com recursos domésticos, recursos simples. E um dos meus trabalhos é derrubar mitos, né? As pessoas falam que precisa ter fogão profissional, forno, precisa ter farinha importada, ainda não é nada disso. A gente pode fazer coisas muito legais com o que a gente tem à mão, bastando adequar aí a receita, as nossas pretensões, né? O fermento biológico é esse aqui. Esse aqui, eu uso granulado, você pode comprar em envelopinho ou em pacotinho. E o fermento natural, que eu ensino a fazer, esse aqui moro na minha geladeira, é aquele fermento que a gente cria a partir de farinha e água, ou farinha e algum suco de fruta, e para trabalhar justamente com fungos e com leveduras, fungos são leveduras, né? E bactérias que estão no ar, que estão na farinha, e a gente aprende a dominar esse processo criando a fermentação. Comecem de algum jeito, vou dar uma receitinha bem simples para vocês fazerem em casa, e podem anotar aí. Pega aí 500 gramas de farinha branca, quem não tiver balança, que eu acho importante ter, hoje é baratinho, pode usar aquelas xícaras medidoras, padrão, mas é importante medir. 500 gramas de farinha branca, 320 mililitros ou gramas de água, pode usar 5 gramas desse fermentinho aqui, biológico, e 10 gramas de sal. Uma tigela grande, você dilui a água com o fermento, mistura, bota a farinha, bota o sal, trabalha a massa, vai sovando, apertando, esticando, dobrando a massa sobre ela mesmo, faz uma bolinha, depois de mexer uns 5, 10 minutos, faz uma bolinha, cobre, deixa crescer uma hora e meia. Depois disso, vocês modelam, tiram o ar, amassam um pouquinho essa massa, dão uma aporenada nela, e aí faz ou uma bola e modela bem justinha, ou então, em formato mais oval, faz uma bola até mais simples, deixa descansando, se vocês não tiverem um cesto de descanso, que chama banetom, vocês podem até pegar uma tigela de inox redonda, põe um pano ali, joga uma farinha, põe a bolinha de pão ali, deixa crescer mais uma hora, e enquanto o pão cresce, uma hora, antes de terminar, meia hora antes, vocês já ligam o forno, o forno alto, deixa ali em forno bem quente, e antes de assar, depois de meia hora, o forno estiver bem quentinho, você bota numa assadeira, não esquece de untar a assadeira, se não for um antiaderente, joga ali uma farinha, se for o caso, faz um corte em cruz, nesse pão, bota para assar, se você puder dar uma vaporizada, pegar um, por exemplo, um borrifador de jardinagem com água, jogar bastante vapor, na hora de colocar no forno, fechar ali, assar por uns 40 minutos, até ficar bem dourado, vocês vão ver que legal, melhor ainda, se tiver uma panela de ferro grande, acendendo da panela, pré-aqueça uma panela também, vocês vão ver que resultado legal, como fica interessante, outra coisa, é começar a fazer o fermento natural, pode ser um hobby muito bacana, porque um processo que leva uma semana, vocês vão achar, muitas receitas, muitos jeitos de fazer, mas a receita que eu recomendo no pão nosso, leva uma semana, começa com suco de abacaxi, e farinha integral, quem não tiver o livro, basta ir nas minhas redes sociais, ou vai no Instagram, ou vai no Facebook do Pão Nosso, vocês vão achar também, caminhos ali, eu fiz um podcast na quarentena, só sobre pão, eu tenho quarentena, desde o dia 16 de março, no dia 17, pensando nas pessoas que estavam em casa, estavam querendo fazer pão, especialmente gente que está sozinha, que está sem poder compartilhar nada, eu criei um podcast, sou eu falando sobre pão, ali eu ensino a criar o fermento, ensino várias dicas para assar o pão, para fazer o pão em casa, tem vários temas no podcast, o podcast chama Pão Nosso, vocês podem achar no Spotify, no Google Podcast, ou então no Apple Podcast, ou no aplicativo Anchor, vai no site da Anchor, está lá, vocês podem fazer lá, quem quiser criar o fermento, vê nos vídeos do YouTube, vai no YouTube, bota meu nome, Luiz Américo Camaro, vocês vão achar ali uma série de vídeos, que estão no canal do Panelinha, da Rita Lobo, e vocês vão encontrar ali, um jeito de fazer o fermento, por uma semana, é divertido, é um hobby bacana, e essa é a minha dica, mexam na farinha, mexam na massa, porque a gente está tão paranoico, com higiene, com desinfetar tudo, até porque é importante, quando a gente consegue, mexer na massa, se lambuzar um pouquinho, eu acho que já relaxa, a gente é obrigado, a controlar o tempo, a gente é obrigado, a seguir uma receita, a gente come um pão caseiro, bem feito, não precisa recorrer, aqueles pãezinhos, molinhos, de supermercado, cheio de conservantes, cheio de sódio, cheio de gordura, de açúcar, então, façam um pão caseiro, comecem, vocês vão ver que hobby viciante, mas que hobby positivo, que hobby, que vai fazer vocês comerem melhor, que vai fazer vocês terem, uma outra perspectiva da gastronomia, e eu costumo dizer o seguinte, um pão caseiro, vai ser sempre melhor, que um pão industrial, eu espero que vocês comecem, me procurem nas redes, procurem nos livros, e acho que vocês vão conseguir, fazer pães muito legais, Matias, eu queria que você, também, fizesse pão, um abraço, maravilha hein, receita é a primeira vez, aqui no Climatias, Américo, puta cara, e assim, recomendo mesmo, trouxe aí um mestre, para falar de um assunto, que, ressoa para muita gente, eu vou fazer meu pão um dia, um dia, está com calma, ainda tem que fazer uma moqueca, eu estou me prometendo, há um tempão, mas não consegui fazer, mas demais, o Américo, poder dar essas dicas, e, queria, se você por acaso, fizer algum pão, por conta, do Américo, também, me dar um alô, aí nos comentários, e, para encerrar, o programa de hoje, os dois estouraram o tempo, mas tudo bem, estamos aqui no Youtube, não tem, muito erro, convoquei ontem, e tem duas pessoas, só devendo ainda, vídeo para cá, vocês sabem, quem vocês são, domingo, está sem, está sem, dica, de espectador, segunda também, terça também, tem três pessoas, duas, me prometeram, falaram, vou fazer, eu mando, e um, eu convoquei ontem, nesse bate-papo, que a gente teve, nessa reunião, de pauta, sobre o que, que a gente pode fazer, e eu chamei, nessa reunião mesmo, o Fábio, que já tinha me entrevistado, ele até comenta isso, nessa dica, o Fábio, que mora em Limeira, e, ele também, colocou, chamou, a, a Fabiana, que, a esposa dele, também, para dar dicas, eu achei ótimo, é, vamos aqui ouvir, o que, que o Fábio, indica, vindo lá de Limeira, diga lá, Fábio, fala Matias, e aí, todo mundo que está acompanhando, o Clim Matias, aqui no Trabalho Sujo, é uma grande honra, estar aqui, entre os convocados, do Alexandre Matias, para participar desse quadro, meu nome é Fábio Chiraga, eu sou da cidade de Limeira, no interior de São Paulo, e tem um projeto aqui, chamado Limeira Colorida, graças a esse projeto, ligado à arte urbana, e aí, para ter uma ligação com o público, aí do Clim Matias, é, eu tive o grande prazer, de ter por aqui, alguns artistas, que eu tive a honra, de produzir os shows, aqui na cidade de Limeira, então a gente teve o Luiz Capucho, no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, o Capucho veio para Limeira, com uma banda, com o pessoal do Espírito Santo, de Campinas, aqui se reuniu, com grandes amigos aqui, para trazer esse artista, e o Limeira Colorida estava apoiando, esse show, que inclusive, é, o Capucho tem um disco, novo, chamado Crocodilo, que teve a produção do Vovô Bebê, tem texto, um trabalho sujo para você ler, em novembro de 2019, eu tive a honra, de trazer para Limeira, os queridíssimos, Tatá Aeroplano, e Gustavo Galo, o Gustavo acompanhado ainda, do Lucas Gonçalves, na guitarra, esses caras maravilhosos, o Tatá já esteve presente, aí tem um disco de lírios líricos, super citado, aqui no Climatias, né, e inclusive, ele já participou do trabalho sujo, ele indica, no Climatias, e eu reforço aqui, o Cheia, que é a revista, da É Selo de Língua, do Gustavo Galo, então, recomendo, procurem lá, é uma revista, é, virtual, né, no momento, porque eles não estão podendo mandar, pelos Correios, mas escrevam lá, É Selo de Língua, da Júlia Rocha, e do Gustavo Galo, trabalhos maravilhosos, poesias, lindíssimas, para a nossa quarentena, e para a vida. E em 2018, eu produzi o show, do grande, de Maurício Pereira, que já tocou no Centro da Terra, inclusive, tem cartas escritas, a mão por ele, é isso, né, Matias? Como um dos brindes, do Centro da Terra. Esse show aqui, foi maravilhoso, ele e Tonho Penhasco, ele, o grande Tonho Penhasco, aqui na cidade de Limeira, e aí, já levou Limeira Colorida, para um outro nível, e que me deixa muito feliz. Mas eu quero falar, sobre alguns artistas, aqui da cidade. O Paulo Matiasi, que é super amigo, do Wesley Machado Alma, que é quem fez essa arte, aqui no quarto, do meu apartamento, é um artista, que trabalha, pela causa animal. Ele cuida, de muitos animais carentes, está sempre envolvido, aí, em projetos bacanas, para cuidar, desses animais, e ele está vendendo, essa arte dele, para que mais cachorros, e mais gatos, possam ser cuidados, por ele. Entre em contato, apoiem esse artista, que quer ficar milionário, para poder ajudar, mais os bichos. E eu também, apresento um programa, na Nutante Rádio, intervenção urbana, que vai ao ar, toda segunda-feira, às 19 horas. Vale a pena conferir, claro, fazer o meu jabá aqui, Matias. E o Alexandre Matias, me deu uma entrevista, super bacana, falando sobre o trabalho sujo, sobre o Clim Matias, e escolhendo várias músicas legais. Escutem no Mix Cloud, da rádio. Salve, pessoal, eu sou a Fabiana Ferretti, esse é meu maridão, Fábio Chiraga, e a minha dica, é literária. Primeira coisa, é que no canal, do Limeira Colorida, no YouTube, nós temos, um programa chamado, Cheiro de Livro, onde toda semana, eu dou uma dica literária. Então, para aqueles que se interessarem, dê uma olhada lá, no Cheiro de Livro, dentro do Limeira Colorida, toda semana, eu coloco uma dica literária diferente. Mas hoje, aqui para vocês, eu vou dar uma dica literária também, que não saiu ainda, no Cheiro de Livro, ainda. Pois é, e o Cheiro de Livro, foi um projeto que foi gerado na quarentena. É o Quatro Velhos, do Luiz Biajone, um escritor daqui de Americana, uma cidade vizinha de Limeira. Mas que trabalha em Limeira. Trabalha em Limeira. E esse livro aqui, ele é muito legal, fino, fácil, gostoso de ler, tem total referência com jazz. São quatro velhos, dois casais, um casal se muda, para o interior, e eles serão vizinhos, e daí tem essa coisa, dos dois casais gostarem de jazz, vai aproximá-los, e a amizade, e vai inclusive falar sobre alguns tabus sobre a velhice, coisas que a gente acha que é assim a vida dos velhos, e não é bem assim. É muito legal. Quatro Velhos, do Luiz Biajone, da editora Pena Lux. Antes de Quatro Velhos, ele lançou A Viagem de James Amaro, esse livro maravilhoso, que tem um plot twist incrível, né? É sensacional. Tem algo que tem até semelhança aí, com o último livro do Chico Buarque, essa gente. Pois é. E essa capa de A Viagem de James Amaro, é do grande Lourenço Mutarelli. Bom, o Bia, ele escrevia, escreve há muito tempo, e ele tem uma trilogia, mas ele foi lançando, essa trilogia, a... Esparçamente. Esparçamente. Então, ele lançou primeiro, a novela Marrom, né? Sexo Anal. Depois ele lançou, a novela Cor de Rosa. Buceta. Que é isso aqui. E por último, ele lançou, a novela Vermelha. Bocete. E aí, esses livros, a princípio, eles viraram, principalmente a novela Marrom, virou um grande hit nas editoras, mas nenhuma editora lançava na época, né? E aí, depois ele conseguiu, ele colocou na internet, ele bombou na internet, teve vários downloads do livro, virtual, e até que ele vai, então, para as grandes editoras. Agora, ele lançou, ele lançou a Comédia Mundana, que é essa trilogia, pela língua geral, a editora carioca, né? Sim, num único livro, e depois foi para Portugal também. Portugal, e aí a capa, aqui nós temos essa capa maravilhosa, né? Mas, a versão portuguesa desse livro, que foi lançada pela editora Chiado, tem a arte do Fernando Tosco, que é um artista daqui da cidade de Limeira também. E qual é a ligação que esse livro, principalmente a terceira novela, tem a ver com o Climatias, ou de repente com esse momento, em que a gente está vivendo aqui, na quarentena? Existe um personagem aqui, chamado Vermelho, que provavelmente, teve alguma referência, ou alguma inspiração, em um dos entrevistados do Alexandre Matias, que é o grande André Zanobai, o Cardoso, que são grandes amigos, o Biagione também é dinossauro da internet, e a gente recomenda muito. E quero eu também dar uma dica de quarentena, tá? Quero falar agora, específico para as mulheres, para os homens também, mas pensando para os homens levarem essa informação para as mulheres. A gente tem falado, tem ouvido bastante falar, sobre alimentação saudável, uma produção menor de lixo, um estilo de vida diferente. Então eu queria recomendar com força as calcinhas menstruais. A gente tem que abandonar o absorvente. O absorvente, ele polui demais o meio ambiente. Aproveitem que vocês estão em casa, porque eu sei que existe todo esse tabu sobre a menstruação. Ai, calcinha menstrual, será que funciona? Vai vazar? Não vai vazar? Aproveita, usem em casa. Fica a dica, liderada, abandonem o absorvente descartável. Vamos para as calcinhas menstruais. Bom, acho que o nosso tempo está se esgotando aqui, mas eu quero deixar duas dicas musicais para vocês, daqui da Cidade de Limeira. O duo Diretriz de Rap, está lançando agora um EP maravilhoso, vale a pena conferir, já está nas plataformas digitais. E também tem uma grande banda aqui na Cidade de Limeira, tem várias grandes bandas, eu visto a camiseta de uma delas. Mas a Cigana é uma banda que tem um disco chamado Todos os Nós, maravilhoso. E eles acabaram de lançar também uma cover de Flaming Lips, feita agora durante a quarentena, para vocês darem uma conferida no Instagram deles. Vitória Grupo No Vocal, essa menina é muito talentosa. É isso aí, Matias. Obrigado então pelo espaço, espero que vocês tenham curtido, fiquem bem, um abraço. Namastê. Demais, hein? Vários assuntos, várias novidades, e tudo bem fazer o jabá, pô, você está fazendo um trabalho bem feito, não tem problema nenhum. É isso, encerrando aqui, mais um Climatias, aquele jeito novo, que ainda estou me acostumando, não sei como é que vai, tem que aprender esse timing, vocês sabem como é. Mas é isso, para chegar aqui, e... eu estou me acostumando com essa frase, pô. Amanhã, tudo de novo. Tchau. Tchau.